Corretor de Palmeiras Chegando em Colônia Chegando em Colônia Para pegar a balsa Chegamos na Colônia Chegamos na Colônia Chegamos na Colônia Galera E agora Vamos colocar a pupila No barco E vamos Atravessar para Los hermanos Como é? Como é? Amanhã 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 O terminal está ali A gente vai lá ver como é Eu acho que é o terminal ali Vamos lá Aqui é o terminal gente A gente está chegando no terminal Fluvial Vamos ver como é que funciona isso aqui A gente vai passar essa dica aí para vocês Gigante Não andando Ok Então pessoal Acabamos de comprar nossas passagens aqui para... Vou colocar o barco Vou colocar o barco Aí faz o check-in Fazendo check-in Embarca o carro Volta Faz a migração ali Aqui ó A saída do país e a entrada no voo Já fizemos o check-in Agora a gente vai fazer a migração É aqui ó Agora pessoal a gente está embarcando o carro Embarcando a pupila aqui Tá E tem o pessoal de bicicleta e os passageiros que estão lá em cima Ok? O pessoal está ali ó Tá filhão Entrando dentro do barco Chegamos aqui pessoal E... Um detalhe Você tem que estar com o seu... Sua passagem aqui no carro Ali na entrada ali eles me pararam ali Se a Maria não vem correndo de lá de cima com a minha passagem Você tem que chamar no rádio É parar a fila Não é o problema Beleza? Esteja com a sua passagem também pessoal Além da do carro Que é você que vai embarcar Agora eu vou subir lá para cima no barco Bom, até aqui a gente Sobe agora lá para... Lá para o barco Lá para a parte de cima Onde ficam os passageiros Levando a touquinha aqui da Maria Para sentir frio Então... Vamos ver lá Aí é o... Lugar Um pouco de bala Um pouco de bala Como foi a viagem de barco, meu bem? Tranquilo Passou rápido Nem sentiu Uma horinha, né? Passou rápido Uma horinha... Agora a gente está aqui... Na bodega Que é a parte de baixo aqui do barco Navio Navio, barco, balsa, não sei o que é isso não Isso aqui é grande Amanhã é o navio E... Então a gente vai desembarcar lá Agora... Vamos ver como é que funciona O nosso primeiro navegador tinha Argentina aqui Vamos ver se vai funcionar No Uruguai não funcionou Vamos ver como que vai ser isso aqui Daqui a pouco a gente volta Uau... Mostrou... Glória Mapa... Maravilha Isso vai ajudar muito Daqui a pouco a gente volta, gente Câmara de velocidade 800 metros à frente Saímos aqui do... Do navio, né? Estamos aqui na fila do desembarque Acredito que vamos passar novamente aqui pela... Do ano argentino aqui De Brasil a Argentina, Buenos Aires Praça Nove de Maio Plaza Nove de Maio Casa Arrasada De Brasil a Argentina, Buenos Aires Ali é o Banco Nacional Esses prédios todos em volta A Franco Argentina E esse... Ah, belíssimo! Olha esse prédio aqui Esse é o que... Qual, Maria? Esse pretão Esse é... Eu não consegui saber Eu não consegui saber Olha isso que é bonito, é? Ali é o memorial, né? A gente passou Porque lá é o memorial E ali é uma... Passamos ali agora Debaixo tem um café ali Meia esquininha tem um café É... Eu vou virar de lá Quando eu estiver lá do outro lado Eu vou filmar pra vocês lá Porque se eu virar aqui vai pegar o sol Aí fica ruim Mas tá dando pra ver aqui mais ou menos essas imagens Já já a gente volta Aí são os souvenirs Os bóton As pessoas mais importantes Muitas coisas Coisas Muitas coisas Mas a gente tem Olha a sede do governo, bonito, só que assim, quando a gente está lá fora, a gente acha que é gigante, enorme, até que esse prédio não é muito grande, a relação assim quando a gente vê lá de fora, mas tem uns prédios bem grandões aqui em volta, olha que coisa linda essa bandeira, essa é grande, é isso. Muitos turistas, muitas pessoas, vou tirar foto aqui. Aqui é a praça. Olha o artista aí. E é com o que esse material? Acho que é com, como é que se diz, cavão. Carvão, né? Permissão. Especialmente para você meu genro Renato, barrilha aqui no restaurante do Pirata. Vamos experimentar esse boi agora. Daqui a pouco a gente volta. A textura, Renato, é essa aqui. Olha o da Maria. Tem uma galeria. Tem uma galeria. Galeria aqui em Argentina. Galeria Pacífica. Muito lindo lugar. Olha esse teto. E aí, estamos aí na Avenida Santa Fé. A Avenida que corta Buenos Aires de ponta a ponta, praticamente. Bem agitada. Umas lojas. Tem um shopping aqui também. E vai aqui no sentido que a gente está indo, em direção ao centro. Esse aqui é o Shop Palermo. Beijamos. Umas. 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 Umas.